Música 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 Fala Galera Deixa o like Fala galera Deixa o like e se inscreve no canal velho Que hoje mais um vídeo aqui de De brawl Pra vocês, beleza Eu sou o novo brawler Eu não vou comprar Porque eu não tenho gema, certo? É sério Eu não tenho gema Que triste Mas mano, bora jogar aqui uma parte de Bora jogar Ai que bosta Bora abrir uma caixinha aqui Ai que maneiro de deixar meu dedo Na onde? Na onde? O que é o novo brawler galera? O que é o novo brawler galera? A rosa A rosa Ihuuu Então bora jogar aqui ó Hummm Vamos esse Mas sabe que tem O que é o novo brawler? O que é o novo brawler? O que é o novo brawler? Então bora galera Consegui arrumar tudo pra vocês Então bora Vou botar a musiquinha aqui Vem pra cá Bora lá Beleza Espera aí Eita, eita galera, eita, eita Mano, voltei aqui Já tô morrendo Sai O que eu tô fazendo aqui, véi? Ah não, galera, me mataram Beleza, era eu o grandão, véi Eu nem sabia O que? Ganhei? Não, perdi Beleza Bugou tudo 5 Vamos lá, né Bora cair na sorte Bora Ai meu Deus Então vamos lá, não sou eu Ixi galera Pera Ele é o que? Não Ai bosta Ele é muito chato Um dos novos brothers Ai O eu Vou acabar com ele Filho da mãe Tão toma Tão toma Tão toma Tão toma Tão toma Ai Galera Ele é muito fraco, véi Esse que é ruim Ruim não, não é bom Se eu tiver um adversário É mais fácil de matar Sabia galera Sabia Nossa mano Que barulho irritante Que barulho irritante Beleza Só tô prestando atenção aqui mano Ai vai assistir os vídeos E Aqueles Um vídeo que eu gravei ontem E eu postei também Mais Eu postei dois vídeos ontem Um que era meio antigo E um outro lá Eu vou voltar a gravar vídeo pra vocês, beleza? Eita, véi Esse bicho fica mais do que duas horas Dois minutos e meio Vivo A gente perde Vai matar ele Mata ele, galera Boa, boa Boa, boa Nossa mano Tamo quase, tamo quase Ele vai morrer sozinho Morreu sozinho Ah, ele ganhou, galera É Mas beleza Ó, dedo Chato Dobrei, moleque Dro... Dobrei Drobei Drobei Vou abrir uma caixinha aqui De boa Mas ele viu meu brala, véi Esse cagada pura Ó mano, eu não uso ele Mas quero melhorar meus brala Mas eu uso ele A moleque Selecionar Vamos aqui Vamos solo Vamos lá Que vai cair jogando comigo Caiu, tá? Se você for meu inscrito Deve ter me assistido Mas vambora Se inscreve Se inscreve Mano Olha, ali já tem um coach Ele é outro coach Bem burrão Tá morrendo Tá morrendo pra uma Shelly Morreu pra mim Aí a Shelly vem Me mata E eu sabia que ia morrer Mas beleza Não joga o Brawl Stars Não joga o Brawl Stars Bora me matar Vou ficar feliz O que é isso? O que é isso? Eita Meu Deus O que vocês querem? Ah, porque eu não resgatei isso Vamos comprar o que na loja? Deixa eu ver Tepoco Não dá pra melhorar Buu Vai dar pra melhorar Sabia Sou o rei da matemática Agora Agora pra minha tá faltando ouro Não há pouco ouro não É muito Mas beleza O que que é isso? Vamos lá Hummm Vamos fazer o que? Deixa eu ver Então beleza galera Por enquanto é isso Então Ó E galera Esse foi o vídeo Tomara que tenham gostado mano E então Fui Que que é isso? Cheguei uma foto minha Ah, sou bonito né? Falou galera Fui Que que será? Que será?